Eita, sorrindo, gente que o mundo precisa, tô aqui no meu botãozinho, costumo chamar de minha rocinha, eu tô aqui fazendo exercício, tô fazendo espilache, né, o tempo tá chuvoso, não tá podendo sair pra fazer exercício, um esporte de saúde, eu aí tô, faço em casa mesmo, desse jeito, rapidinho, é assim, ó, gente, tá vendo? É assim que faz. Eita, sorrindo, gente que o mundo precisa, tá vendo? Cocoa, 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 eu não preciso mais, é a minha voz, porque faz a linha, não faz a culpa só, só cansaia, não houve lente se imparar, Cocoa, 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 é a galinhazinha, haha, vai vai galera, que eu de novo é exercício aqui, minhas pilates, viu? Vim dar certo pra melhor. Lá vai, agora vocês, até o próximo vídeo.